Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Seiya 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 Em português, a palavra Quechua Seiya Significa destrito. Por exemplo Joaquim Ramon Kuliu Itakasayama Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com Están focaz seven! Están focazada no 400 grauup TL. Están focazada no 100 grauap bala do dia. Aqui basicamente, há uma coisa que está juntando ali.